O que é o secretário? 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 O secretário? O que é 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 o secretário? 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 Não é o que você quer dizer, não é? 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 E se vai ficar, se vai ficar com isso, sobrou-se. Então, se vai ficar assim. Se não é uma pessoa que está aberta como se faz isso. A pessoa que está com isso, não é? 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 que há um pito e lá o larguinha. Quando o moço fazia, se chama que o manhã, o que o fico fazia. Quando vem com a terra, a terra é terra, quando vem lá, é um descanso. Quando o fico fazia, quando o fico fazia, você não fazia nada. Quando o fico fazia, 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 Seja só manguia. Osipatokihoko-hoko-maipeia. Capau-koha-taalunga-tau-taha. Comaica-coniú-ataha-peia-ke-hataha. Capau-koha-ta-ha-mangia-ke-hau-em-si-i-henau-taalunga. Fafeta. O Farkato-peco-u-ingá. O Tau-Tolo-e-taimini. O Kwe-ketau-teulu-i-wahenga-gu-tau-tau-fa-wai-dui-dui-pe. O Kwe-fara-feato-kapa-u-koha-taalunga-e. Em-si-i-mangia. O Kwe-kula-ku-atuham-aipeum-taurikhtawa-caatu-kongi- yeah. Coeyupak יותר. Aíra-feato-koha-wargardeungia. O Yo-sipatari-ma-ngia. O Kwa-kua-ha-kiwa. Só Well Renéimport. Aíra-feato isole- limitations. Aíra-feato-daha-daulikah bonito. Malo. Malo. Obrigado. 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 Maro, Maro. Maro, 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 Maro. Maro, 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 Maro. Maro, 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 Maro. Maro, 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 Maro. Maro, 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 Maro. Amém. 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 com a matalha se for not take it take it in a taru água e pangai wafi malo abito malo over com a matalha se for not take it in a taru água com a matalha se for not take it in a taru água com a matalha se for not take it in a taru água e pangai wafi malo alip Amém. 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 Maro, Maro. Maro, Maro. Maro, Maro. Maro, Maro. Maro, Maro. Maro, Maro. Amém. 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 o 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